É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vai! Aí DJ Gonçalves da ZS Aê, pega a fita, tá? Bem devagarinho, que hoje o Ministério da Saúde adverte Perereca parada no engole leite Aceita, surta a frose Tá no baile com as colegas Bebe e fica embrasada Geral fica pagando pau Pra potenciada, rabessa novinha independente Ela é diferenciada Bate palma, capô, tranca Oi, capô, tranca Ela bate palma, ela bate palma Bate, capô, tranca Ela bate palma, ela bate palma Oi, bate, capô, tranca Ela bate palma, ela bate palma Bate, capô, tranca Bate palma, ela bate palma Oi, bate, capô, tranca Bate palma, ela bate palma E tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete E tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete, vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete E aí DJ Gonçalves das ex, tá barulhando favela mesmo hein cachorro Brota no baile com as colegas, bebe e fica embrasada Geral fica pagando pau pra potenciada Rabessa novinha independente, ela é diferenciada Bate palma, capô tranca, oi capô tranca Ela bate palma, ela bate palma Bate capô tranca, ela bate palma, ela bate palma Bate papo, trancar, bate palma, ela bate palma Se tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Vem chupando meu cacete, vem chupando meu cacete Lido da queira no leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete Vai chupando meu cacete Vem chupando, meu cacete, vai chupando